Muito bem, tá aí portanto o Paulinho, dois gols ontem do atacante da base, da vitória sobre o Galo. E vocês não ouviram isso já? Eu ouvi alguns amigos vascaínos falando assim, ah tá vendo ó, o garoto do Vasco não tinha tanta badalação, não foi vendido por Real Madrid, mas já entrou no profissional, já fez dois gols ontem contra o Atlético e até agora o Vinícius Júnior, com muito nome e tal, entrou, mas ainda não fez gol. O que vocês acham, hein? É inevitável a comparação, agora vale a pena lembrar que o Paulinho, o Lincoln e o Vinícius Júnior eram o trio de atacantes da seleção sub-17 campeãs sul-americana. Por que eu tô lembrando disso? Porque eles têm a mesma idade e jogam já na seleção, então é difícil fazer uma comparação. Na minha humilde opinião, um é mais fantasista, como se diz lá na Itália, mais driblador, mais aquele jogador que destrói a defesa adversária, que é o caso do Vinícius Júnior, e o Paulinho é mais finalizador, até por complexidade física ele é mais forte, coisa que ainda vai acontecer com o Vinícius Júnior. Ele vai desenvolver ainda a parte física mais nova aí há alguns meses, um ou dois meses, não sei. Agora, o detalhe é que o Vinícius Júnior também foi o artilheiro da seleção da sub-17, né? Na conquista sul-americana teve esse handicap a mais. Sim, mas na evolução natural, no momento, o Paulinho acabou aproveitando melhor, porque o que faz diferença é o gol, embora outros atacantes acham que não, que não gostam de fazer gol, mas atacantes têm que fazer gol. A necessidade do Vasco hoje é maior do que a gente tá falando de elenco, né? Então, a tendência é que o Vasco dê mais oportunidades à base do que o Flamengo. Ano passado, qual era a discussão quando o Leandro Damião chegou ao Flamengo? O que a gente dizia aqui? Ah, vai tirar... Você foi o primeiro a defender isso. Vai tirar espaço de quem no ataque? Do Viseu. E tirou, né? Então, aí, de repente, o Vasco, com essa garotada aí, dá uma deslanchada. Obrigado pelo título, eu acho difícil, mas, de repente, busca uma vaga que eu acho que o Vasco tem... Libertadores, que seria muito legal pro Vasco. Dá um ponto da Libertadores. Hoje, hein, com essa coisa sendo ainda remontada e tal, é isso aí. Agora, o Vinícius Júnior, pra ter chance aí no Flamengo, eu acho pouco provável, João. Com toda essa turma boa que tem aí... Ele virou hoje uma terceira opção de ataque, né? Ele só faz o terceiro ataque no Flamengo. Mas aí vai ter circunstâncias.